Música Como eu sou Daniel Calma, eu sou da área de economia, sou da FAS, trabalho completamente com inovação, trabalho diretamente com o entendimento político. Como eu estou tentando entender, vamos ver o que vai ser dito sobre os ecossistemas, é um trabalho em algo que vem recebendo muita atenção e é exatamente esse papel da universidade. Então, na verdade, o que eu vou trazer aqui, são algumas reflexões. É, tentando fazer um pouquinho de qual seria o papel da universidade, acho que a questão da inovação é colocada, né? Inclusive, alguns dizem que isso seria, teríamos a convenção da inovação. E a universidade vem sendo cada vez mais colocada e vamos com a gente para conseguir com a inovação. E aí foram alguns desses pontos que eu coloquei, né? Então, a importância crescente do conhecimento, né? Então, a inovação nada mais é do que geração de conhecimento, né? Dentro das empresas, quem gera conhecimento, na maioria dos países, são as universidades, né? E dentro disso, né? E dentro disso, se está tendo todo um, né? Uma geração de políticas voltadas para fortalecer essa relação de conhecimento de empresa, entendendo que seguindo a independência para favorecer a inovação, tá? Então, várias políticas no Brasil, né? Então, aqui é um pouquinho, né? Como que as universidades podem construir para a inovação das empresas, né? Então, não vou me, vou passar rapidamente. Então, primeiro, é um ponto de conhecimento gerais, vocês estão em sala de aula, aprendem uma série de metodologias, gente, técnicas, que depois podem levar para resolver problemas das empresas. Dependendo das áreas, algumas áreas são fontes de conhecimento específico, geralmente áreas mais próximas, áreas de engenharia, áreas agrárias, né? São áreas nas quais a pesquisa depende da interação com o seu objeto, né? O que, às vezes, não acontece tanto nos nossos áreas, nos nossos humanos. Então, nessas áreas, muitas vezes, essa relação é mais próxima, tá? Contribuição primordial da universidade continua sendo a formação de pessoal para lidar com os problemas das empresas, né? Criação de instrumentos e técnicos e isso daqui que talvez seja o mais próximo da função do painel, né? Criação de inovação, que é a crescente criação de empresas por parte das universidades para desenvolver as inovações, né? E aí, uma pergunta que fica é por que é necessário criar empresas para explorar a inovação e não apenas se licenciar? Por que que isso se transformou em um fenômeno recente agora? Falar um pouquinho do tema no Brasil, né? As universidades de inovação no Brasil, né? Então, a gente tem primeiro um movimento tardio das universidades no Brasil, né? Que as universidades no Brasil, não sei se você já sabe, elas surgiram como uma aglomerada de escolas que existiam mais, né? As universidades, como a gente entende hoje, as primeiras a surgirem no formato de universidade foi na década de 60, com o NB e a Unicamp, né? Então, são universidades muito novas comparadas com as universidades europeias e norte-americanas, por exemplo. E, além disso, tem esse detalhe aqui, né? Uma grande parte de formação de pessoal nas áreas de humanidades, em sucesso de trabalho. Da mesma forma, também, a gente vê por parte das empresas um problema de visualização tardia, né? Então, as empresas demoraram para se industrializar, depois para se modernizar e, só recentemente, vem se preocupando com a inovação, década de 2000, com a abertura do Brasil. Então, a inovação nunca foi uma preocupação das empresas brasileiras. Quem que inovava no Brasil, sempre inovou e, por isso, precisava das universidades. Mas, isso era estatal, né? Porque, então, desde daí, eu coloquei alguns casos, de, né? Bem, na nossa memória, rapidamente, contágio de sucesso, de interação, criação de pessoas com as pessoas. Então, esse fenômeno da aproximação de universidades e outras empresas é algo recente no Brasil. E, aqui, algumas interações de sucesso, né? Que a gente tem vantagem competitiva internacional. E fica claro que são áreas nas quais a gente tem uma construção histórica baseada nos filhos. O que é que eu quero chamar a atenção? É que a interação C&T ou a organização de empresas, ela é importante para o lugar. Mas, ela demora tempo para ser construída. E, aqui, vou trazer o resultado de uma pesquisa que a gente fez há uns sete anos atrás para tentar entender essa dinâmica no Brasil. Por quê? Porque ela foi a primeira pista que a gente fez para tentar entender como acontece essa interação. Como a pesquisa foi feita com os líderes, a universidade, as empresas, tivemos outras respostas das empresas. Acho que quem já faz pesquisa sabe que a empresa tem dificuldade de responder. Pela pesquisa que envolveu o Brasil inteiro. Então, um esforço muito grande no financiamento de diversas naturezas. Tentando entender como é que se dá essa troca de conhecimento e informação entre esses dois agentes. Então, aqui, mostrando um pouquinho quem respondeu a pergunta. Então, por parte da universidade, quem respondeu foram grupos de engenharia, ciências biológicas, ciências agrárias, né? Mais representados. Sendo que isso daqui segue mais ou menos a nossa população. A gente viu uma boa representação de parte dos grupos, tá? E, pelo lado das empresas, tivemos também uma representação em termos de portos. Eu sei que nós não temos um viés de empresa maior, né? Normalmente, tá? E isso daqui que eu acho que é o mais importante, né? Porque também é um consenso que é colocado, né? Nem todas as interações, as conexões foram para a inovação. Então, no total, só 58 resultados de inovação. Ou seja, dá para inovar, dá, mas não é possível, né? Então, e aí agora a minha, eu vou mostrar todos os resultados, tá pessoal? Não, 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 não vou esgotar todos. Mas, um pouco para chamar a atenção do que é mesmo que acontece, né? De como que esse mecanismo acontece e do que que a gente deve priorizar ou não. Então, aqui, e aí eu vou apresentar os resultados da pesquisa das universidades, eu entendo. Então, aqui é uma pergunta simples, né? Qual que é o canal que você usa para obter informação da universidade? Vou lembrar. Canal de troca de informações com isso, né? Aqui eu fiz uma delegação ex-sânticos, tá? Com base na literatura. Então, aqui a gente tem os canais que a gente chama de canais da ciência aberta, né? Os canais que a ciência sempre comunica seus resultados, né? Canais voltados para a educação, como a sua instituição. Canais comerciais, que são esses canais que vem sendo estimulados no político, né? Patentes, sejamendo. E esses canais de colaboração que alguns também vêm sendo, alguns já, né? Como consultorias, é algo que já existe desde sempre. E alguns que vêm sendo estimulados no sentido positivo. Aqui, está o percentual de resposta muito importante e importante por parte dos pesquisadores. Então, vocês observem que os canais que são mais utilizados, são os canais relacionados com o que a universidade já faz. Né? Congresso, seminário e também como ação de pessoa. E o que eu marquei de vermelho, são exatamente esses canais, é, talvez do ecossistema, né? Porque vem sendo incentivado pela política, que seriam os parques, as incubadoras, empresas espinópolis, patentes e licenciamento. São canais utilizados? São, tá? Mas não são os mais importantes. Os outros continuam sendo os mais utilizados. E daí, então, já trazendo uma reflexão que eu queria deixar aqui, né? Se, esse é o caso de realmente se ter uma ênfase da política nesse caso, né? Que se tem uma ênfase no uso desse canais, os outros são os mais utilizados, tá? E aí, também, o resultado importante da nossa pesquisa, que foi perguntar, qual que é o resultado dessa interação quando ela acontece? E aí, o que a gente me contou aqui, os principais resultados foram de 1% acadêmicos, né? Que, na verdade, respondem a uma série de questionamentos da literatura, que é o seguinte, na medida em que a universidade ou a pesquisa começa a se aproximar de demandas industriais, ela pode desvirtuar e deixar, né? A questão da pesquisa básica, então, os resultados mostram que não, tá? A pesquisa, a interação continua gerando resultados acadêmicos e, também, que gera coisas novas para as empresas, né? Então, é uma ideia que novos produtos, novos processos geram patentes e geram empresas subnovas. Então, esse resultado, então, nós temos resultados que atendem a um dos usuários. Então, é interessante também para a universidade, né? Aqui, é a resposta das empresas, né? Então, o outro lado respondendo, que vocês observam que o percentual aqui é muito menor, né? Ou seja, é muito menos relevante para as empresas, esses canais prejuizados. Da mesma forma, os canais abertos e tradicionais são os mais importantes. E aqui, mais, tecnologia licenciada, patentes, incubadoras, pares, também são canais usados, mas não são os mais importantes, também tecnológica. Resultados da pesquisa, que recursos são importantes nas universidades para a inovação da empresa? Resultados de pesquisa, laboratórios, a gente sabe que muitas das iterações são para controle de qualidade, a gente sabe que as empresas usam, muitas vezes, os laboratórios, a gente não tem uma rede de produtos e métodos que funcionam bem, né? E vocês veem que nós não temos uma discrepância entre a importância dos resultados, né? Então, a pesquisa é importante, mas outras coisas, né? Que são mais voltadas para a produção, porque é difícil, não para a inovação, que são importantes para as empresas. E, por fim, uma última pergunta que eu escolhi para trazer para vocês, é por que a empresa foi buscar a universidade? Então, vocês podem ver que tem uma série de razões relacionadas a questões de produção, deias de computadores, né? Pessoas que são pouco sofisticadas, Mas, também, está buscando a tecnologia, está querendo fazer coisas que ela não consegue produzir, ou que é informação sobre a universidade. Então, ou seja, essa interação é complexa, né? É um causal, que a gente ouviu, é um causal, é um direcional, né? Tem coisas simples que vão de uma direção para a outra, mas tem coisas também que envolvem pesquisa e essa prova de conhecimento, tá? Então, mais uma vez, é um dos resultados dos modos, é que é algo que acontece de uma forma ampla, usando, utilizando o nível dos cálculos nos canais, não necessariamente aqueles que têm, sim, que têm base do ambiente. E, aí, então, né? Algumas considerações finais para a infecção, né? Então, é isso daqui, na verdade, tentando dialogar um pouco com um consenso, né? literatura sobre como é que é a inovação em países latino-americanos, mas seria a gente no Brasil, né? Então, o dado mostra que as universidades, no Brasil, pesquisa, né? Ela não é tão mais recente, mas recente, mostra que a universidade contribui, não apenas para a formação de pessoal. e ela tem mais que um perifício consultor, que é aquela ideia de que a universidade faz uma coisa e entrega, porque a empresa não tem nem capacidade de ter um diálogo. Então, não, a gente viu que tem coisas que são bidirecionais, que são bidirecionais. Isso, esses canais se utilizam de... São formais e informais. Ou seja, querer que aconteça só via MIDS, só via CTIT, só via... Não é isso, acontece de muitas formas. E agora, nesse momento, eu estou, né? Eu estou com a professora de pesquisa, quer exatamente entender quando que esses canais são utilizados, os canais comerciais. E só fazendo alguma... Uma recordação, porque isso foi feito em 2008 ou 2009. Nessa época, a lei de inovação tinha poucos anos, 4 anos. A maioria dos MIDS estava em disciplinas, não é igual hoje. Então, os grupos que responderam que usaram esses canais comerciais, entre aspas, não eram por causa da lei de inovação. Eles usaram esses canais por... E é exatamente o que eu estou tentando entender agora. Uma das coisas que eu já consegui captar nas conversas é que o pesquisador começa a usar esses canais porque ele vê que, primeiro, não tem nenhuma empresa que vai desenvolver, vai desenvolver aquela pesquisa e vai para frente. Então, ele mesmo tem que criar a empresa porque não tem uma empresa que vá desenvolver. Então, assim... Outro resultado importante, né? Essa operação reforça a missão da universidade, ou seja, tem resultados acadêmicos, muitas pesquisas viram tese, viram licitação. E contribui também para a inovação na universidade. E isso daqui que a gente encontrou no trabalho, que a gente vem comprovando, né? Nos trabalhos superiores, é muito diferente entre as áreas que passam. E é algo também que eu queria deixar aqui como infecção. As políticas não deveriam ter um recorte setorial por área porque não é igual para todos os assuntos. E aqui, né? Alguma das coisas que também deixam aí para a infecção, o que pode fazer para facilitar essa interação, já que a gente via uma fonte de conhecimento, gera dificuldades tecnológicas. Então, o primeiro aspecto que aparece em todas as conversas, redução da monopração. Fazer parceria com a universidade, como é o caso. Existe uma guerra de conhecimento entre as partes. Muitas vezes, a pessoa na empresa não fala a mesma língua e precisa ler. Como é que eu vou discutir? Aí já querem discutir patentes sempre com isso. Então, não vai dar patentes. Como é que eu reduzo esse gap de conhecimento? Será que a universidade está formando pessoas adequadas para resolver os problemas de inovação na empresa? Em algumas áreas, exato. Esse gap de conhecimento é um gap que aparece na pesquisa do Brasil e que não aparece na pesquisa de outros países. Por quê? Porque no Brasil se acha, inclusive, tem um ano. Os pesquisadores que tratam o risco é o seguinte, no Brasil a gente tem fragmentação do aprendizado. tem duas etapas do aprendizado. Uma que é o aprender estudando, que seria o learning by studying, e o outro seria o learning by studying problems, que é o resolver problemas, que é o estágio, que é a aplicação. No Brasil isso não acontece, porque o mundo acaba com a nossa aula. e eu ainda pergunto, se o learning by studying é feito da forma adequada na universidade. Então, e nós temos, e as políticas, na verdade, são voltadas para o quê? Para o learning by studying. E não é para o learning, e as duas coisas estão começando, quando a gente tem a fragmentação do aprendizado, não está justificando então, porque a gente não consegue abenovar, tá? Talvez, né, os próximos investidores tenham, né, vivências claras sobre isso, tá? E por fim, algo também que vem aparecendo de forma clara, na forma possível, é isso. As empresas não tem capacidade de absorver, entender, de identificar o que é importante para elas, quem dirá então, fazer uma parceria, e daí tirar algum resultado, e daí criar um problema. Que também é um problema na questão da pensada, como é que as empresas se vão incorporar, esses médicos, esses doutores, né, que é uma questão muito maior do que ser um idioma caro, né. Pessoal, então é isso, né, deixar um pouco a história para o meio do trabalho. Obrigado, Márcia. Então, enquanto a atividade, eu vou chamar o Daniel Leibniz, tá certo o pronúncio? Tá certo. Que é graduado em administração pelo DESC, tem MBA em administração global pela Universidade Independente de Lisboa, e mestrado em administração de empresas pelo DESC. Ele é o diretor corporativo de relações humanas na Visto Sistemas, e daí está, IGITS, Presidente da Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia, a CATE, diretor financeiro do I3, Instituto Internacional de Inovação. Você também vai projetar, não é? Vou projetar. Então, eu vou. Obrigado, viu, Daniel? Obrigado, pra você. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por convidar a Cátia aqui, no caso, pra conversar um pouquinho com você sobre como é que funciona o nosso ecossistema de inovação lá. É um ecossistema que está completando 30 anos agora, 30 anos de força no sentido de tecnologia, de inovação só. Vou falar um pouquinho de Santa Catarina, não sei se alguém já esteve lá, teve oportunidade, é um lugar hoje que é de estágio nacional pelas suas belezas naturais, indicadores de desenvolvimento humano, um lugar excelente para viver, visitar e fazer negócios. Hoje é o segundo destino turístico do país, vencido eleito nos últimos sete anos, o melhor destino de turismo do Brasil. nós somos um estado bem pequenininho, um estado que tem aí 1% do território brasileiro e 3% da população. estamos localizados aqui mais para baixo do sul do país. A nossa economia lá, pessoal, ela é muito fragmentada, a gente não tem uma economia que se destaca por si só, assim, em todo o estado, então é muito fracionado, cada estado, cada região do estado tem diversos setores econômicos, nenhuma se destacando tanto em todo o estado em si, cada um tem o seu perfil, e a gente tem índices de desenvolvimento social bem significativos, então, desde expectativa de vida, mortalidade, analfabetismo, índice de pobreza, a parte de analfabetismo aí de 10 e 14 anos, tem baixo, e nós possuímos lá no estado 326 centros de ensino superior e 273 escolas técnicas, talvez, professora, esse seja um dos grandes motivos que puxou o desenvolvimento desse ecossistema. Eu vou entrar depois, especificamente em Florianópolis, mas primeiro eu quero trazer aqui também o estado tem sido um grande parceiro da inovação lá no nosso estado, ele está construindo atualmente 13 centros de inovação em diversas regiões do estado, nesses centros de inovação, eles têm como objetivo reunir no mesmo local o que nós chamamos lá de tripliciéis, a escola, a academia, o governo, e a iniciativa privada no mesmo lugar justamente para que a gente possa desenvolver novas empresas, desenvolver novas tecnologias, desenvolver conhecimento para atender e para solucionar problemas daquela região. Então, a gente tem regiões, por exemplo, aqui que tem uma indústria mais de vinho, de madeira, então aquele centro de inovação daquela região, ele vai ser focado, obviamente, em trazer inovação, trazer tecnologia para esse tipo de mercado. Para a gente pegar mais de norte do estado, é mais uma indústria, hoje, chamada de automobilística, então, metal mecânico, então, todo o estudo, toda a força, toda a energia daquele centro centro de inovação, ele vai ser focada para evoluir essa parte, evoluir essa indústria, que a gente sabe que vai terminar. Hoje, a inovação, a tecnologia, ela não é, não está mais localizada só, antes a gente achava que tecnologia era alguém que programava, fazia sistemas, hoje não, a tecnologia está em tudo, ela está em tudo, ela está na nossa roupa, então, com a nanotecnologia, ela está nos veículos, os veículos, essa indústria tem dias contados para acabar, nós, como seres humanos, daqui a pouco vamos ser proibidos de dirigir, ou seja, está mudando completamente toda a nossa vida. Eu vou entrar aqui, especificamente, no ecossistema de Florianópolis, né, pessoal? Eu creio que vocês aqui devem conhecer Florianópolis pelas praias, ou pelo turismo, eu acho que todo mundo pensa dessa forma, né, mas Florianópolis, há um bom tempo, deixou de ser, hoje, o turismo deixou de ser a principal atividade econômica. hoje, a tecnologia, ela já fatura, ou ela é, ela já é quatro vezes maior do que o turismo lá em Santa Catarina, lá em Florianópolis, em específico, né, então, né, uma cidade que antes era do comércio, do turismo e serviços, da agricultura, construção civil, ela se tornou, de uma forma muito significativa, a maior economia da cidade, né, então, hoje, pra vocês terem uma ideia, pessoal, Florianópolis tem mais de novecentas, esse número está errado, mais de novecentas empresas de tecnologia, espalhadas pelos diversos setores da economia, seja segurança, seja game, seja design, seja saúde, seja educação, eu vou comentar um pouco mais na frente, hoje, nós temos lá na cidade quinze centros universitários e dez centros, institutos de pesquisa e desenvolvimento, como eu estava comentando, isso que, provavelmente, puxou lá, né, a cidade, a universidade federal, ela foi pra lá em 1960, então, também, abriram, mais ou menos, nesse período, as estatais e os profissionais que foram trabalhar nessas empresas, eles vieram, basicamente, de Minas, do Rio de Janeiro e de São Paulo, então, começou a criar uma massa crítica lá e a coisa foi pra frente, né, hoje, só pra completar, hoje, o Senai lá está inaugurando o primeiro curso de Ensino Médio Técnico em Economia Criativa, então, nesse curso, né, o pessoal mais novo, e o que que ele vai lá? Ele vai lá pra estudar, no caso, o enfoque da cidade, no que tem de tecnologia, é a programação, né, então, ele vai estudar programação, ele vai estudar música, ele vai estudar teatro, né, ele vai, por quê? Pra desenvolver a criatividade, então, é excepcional, assim, é uma ideia fantástica e que tomara que ela vá pra outros municípios também. Desculpa, o escopo. Perdão? O escopo. O Senai. O Senai. Isso, né, então, ele está misturando o chamado Ensino Médio e Economia Criativa, né, muito, muito bacana, né, Então, hoje, né, a cidade foi considerada pela Indébora em primeiro lugar no Brasil em 2014 e segundo lugar em 2015 como a cidade tem maior potencial pra se empreender e pelo MCTN ele foi considerado a cidade mais inovadora do Brasil em 2015, né, uma das melhores cidades do Brasil pra se trabalhar, a quinta melhor cidade da América Latina pra investir, né, como que se chegou nisso, né, como que se chegou nisso hoje, né, na cidade, né, uma cidade que era do turismo e hoje tem mais de 900 empresas de tecnologia, né, que faturam mais de 4.5 bilhões de reais por ano. Então, como eu tinha comentado, tudo começou com a Universidade Federal, né, e a Universidade Estadual foi em 65, e o que que aconteceu? as pessoas iam estudar lá e Florianópolis tem uma geografia muito particular, lá não pode ter indústria, não pode ter indústria, 60, 65% da área do território é mata, é floresta tropical, é, né, então é área protegida. Então, o que que as pessoas iam lá gostavam, né, os estudantes iam lá, estudavam lá, tem um ótimo discurso de início lá, que era mais engenharia, né, e o que que acontecia? Se formavam, elas tinham que ir embora, se quisessem trabalhar, elas tinham que ir embora, porque não tinha indústrias lá, não pode ter indústrias lá, lá só pode ter uma economia limpa, né, então o que que aconteceu? Muitos desses estudantes quiseram ficar, e eles tinham duas alternativas, ou iam para o serviço público ou empreendiam, né, então, eu penso, né, eu acredito que em função disso, começou a surgir muitas empresas lá, né, muitas pequenas empresas de área, da área de tecnologia, né, então, em 85 surgiu a Fundação SET, que é uma fundação também da área de tecnologia que atua em diversas áreas, desde ajudar a Embraer a fazer uma turbina, ou trabalhar com uma parte bíblica, ou NNPARES. Em 86 surgiu a ACAT, que é a associação que eu estou aqui representando, né, e ela surgiu como um condomínio de empresas, as empresas fundadoras de tecnologia lá, que precisavam de um espaço, resolveram alugar um prédio para dividir esse espaço. em 2002 o Sapiens Park, que é um parque excepcional, agora está começando a tomar corpo, onde as empresas estão indo bastante para lá. Em 2015, o nosso centro de inovação, que foi inaugurado, depois eu vou mostrar algumas fotos de lá. Então, hoje, pessoal, lá, nesses 30 anos, se formou um ecossistema muito consistente. Esse ecossistema é formado por, primeiro, alunos, segundo, programas de apoio do governo, desde o início, né, quem está saindo da universidade e quer empreender, existe um programa específico lá chamado Sinapse, aonde, se a tua ideia é aprovada, seja em que área de negócio for, o governo te banca uma bolsa, né, acho que hoje é de 160 mil reais, para tu desenvolver isso e tornar uma empresa. E a partir dali, tu tem todo esse ciclo, né, saiu daquilo ali, tu tem, hoje a gente tem uma rede de investidores anjos muito forte, né, que isso é muito comum já nos Estados Unidos, porém, em Florianópolis, hoje, nós já temos mais de 70 investidores anjos e crescendo a cada mês, então, a pessoa que foi lá, pegou o Sinapse, na sequência, ela pode ir, ir atrás e procurar um anjo para investir nela, na sequência, ela pode pegar um Venture Capital, na medida que ela vai crescendo, quando ela fica bem robusta, ela pode pegar um Private Equity e, na sequência, pode vender a sua empresa ou, né, então, a gente tem todo esse ciclo montado, né, hoje lá. Também, auxílio muito forte da associação, auxílio muito forte das bancas de advogados de lá, hoje, a gente tem diversos escritórios que já se especializaram nos assuntos pertinentes à economia criativa, à tecnologia, escritórios especialistas de contabilidade, consultores, empresas de design, então, todo esse ecossistema, ele já está bem robusto e, hoje, ele é uma bola de neve, pessoal, né, cada vez mais um vai puxando o outro e a coisa vai melhorando, né, então, não tem mais, assim, uma pessoa, por mais que ela tente atrapalhar, ela não consegue, porque é uma bola de neve, né, tem gerado bastante repercussão internacional, com diversas publicações aí no mundo, é, capa da exame, quando foi em primeiro lugar em 2014, nós fizemos um estudo que eu queria trazer aqui para vocês, é, aonde nós fizemos uma comparação entre diversos polos de tecnologia aqui no Brasil, né, em nove estados, entre eles, também, BH. Nesse estudo, nós avaliamos, em primeiro lugar, levando um pouco para lá, hoje, lá no estado, são mais de duas mil e novecentas empresas na área de tecnologia, mais de cinco mil e trezentos empreendedores nessa área, espalhado pelas seis meso-regiões do estado, e hoje, em termos de colaboradores, tem praticamente quarenta e oito mil pessoas trabalhando diretamente com a tecnologia, se nós expandirmos esse número aí para a economia criativa, né, acrescentando artistas, designers, músicos, e por aí afora, a gente dobra esse número muito fácil, então, o faturamento do estado, hoje, lá, nessa parte de tecnologia, em si, pessoal, me desculpa, depois eu vou trazer números, quem sabe, outra oportunidade de economia criativa, como um todo, superaram 11.4 bi, e já representam lá, 5% da economia do estado, né, isso, se nós formos pegar, por exemplo, a agricultura, que é uma economia aí mais do que centenária, ela lá representa 7% do PIB, então, uma indústria com menos de trinta anos, já tem um, não, uma robustez bastante significativa. Aqui também tem uma característica muito interessante, que seria o faturamento médio das empresas por polo, trazendo a característica, no caso, lá, de Santa Catarina, ou de Florianópolis, né, tem um fato muito peculiar lá, praticamente, todos os empreendedores, todas essas empresas que estão lá, elas vieram pra lá, elas foram criadas nas universidades, das pessoas que saíram das universidades, ou pessoas que estudaram e escolheram um estado pra morar. Nós não temos aqui, lá, muitas multinacionais, né, muitas vezes a gente pergunta assim, poxa, mas, nos pergunta, poxa, mas vocês não querem levar pra lá, por exemplo, um Google, como vocês têm um escritório aqui, né, ou uma Microsoft, ou o que seja, nós queremos, mas a gente tem que tomar muito cuidado pra não estragar ou não criar bolhas no ecossistema, né, porque, uma empresa dessas, quando vai pra lá, né, primeiro, é uma empresa que, eu vou citar um exemplo, por exemplo, foi pra lá uma empresa trabalhar com o governo, ela contratou 200 pessoas, né, então, um ambiente que a gente tem ali na cidade, 17 mil pessoas trabalhando, ela, ela pegou um narco importante, e, acabou o projeto, ela fechou, demitiu todo mundo, ela não tem raiz lá, né, então, isso é uma diferença, né, essas nossas empresas que estão lá, foram feitas pelos estudantes das universidades, que criaram soluções pra resolver problemas, elas eles mesmos, e, então, é uma coisa muito mais segura, nesse sentido, porque elas têm raízes, óbvio que essas empresas, assim como a minha, a gente tem escritório em São Paulo, muitas têm escritório em Brasília, na Argentina, nos Estados Unidos, mas o que acontece? Elas são de lá, né, se tiver uma crise, ah, tudo bem, mas elas vão continuar lá, elas não vão embora, né, nesse caso de multinacional, a gente tem alguns exemplos também bem interessantes e positivos, né, por exemplo, a gente tem a Philips, a Philips se instalou em Lumenau, a T-Systems também, que é uma empresa alemã, se instalou em Lumenau, e elas têm hoje, na faixa de cada um, 800 colaboradores, 800 colaboradores, porém, quando elas foram para lá, elas, dois anos antes, começaram a planejar e formar as pessoas que iam trabalhar para eles, né, então, dessa forma, a gente não estraga todo um ecossistema de uma cidade, né, não estraga todo um ambiente ali, então, foi planejado, eles começaram, dois anos antes, a fazer essa educação e preparar as pessoas que fossem trabalhar com eles, então, foi um exemplo bem interessante de se trazer, né, então, aqui, é um faturamento, né, também bastante consistente, Belo Horizonte está aqui, tem um volume muito grande de empresas aqui, né, no ranking de crescimento, né, nos últimos três anos, no número de contratações, né, num período bastante desafiador, né, o Estado conseguiu crescer 3,6% em contratações, né, em termos de Florianópolis, teve um crescimento chinesa em termos de contratações, né, muita gente, né, indo trabalhar trabalhar no setor lá, né, aqui, a gente tem, com relação à densidade de empresas, nos polos, então, BH tem o maior número de empresas, a cada 100 mil habitantes, na área de tecnologia, Florianópolis está em 1 quarto, e aqui é um número também bem interessante, a densidade de empreendedores, os polos, e o BH tem o maior número, a cada 100 mil habitantes, ela tem 500 empreendedores, na área de tecnologia, inovação, Florianópolis está em terceiro, né, e aqui, aqui que é um número também bastante interessante, né, que hoje, lá na cidade, a cada 100 pessoas, três trabalham diretamente em uma empresa de tecnologia, e se a gente somar, né, o universo aí da economia criativa, a gente dobra esse número, né, então, dobra esse número, e é bastante gente, pessoal, é bastante gente, né, que hoje trabalha nesse segmento, né, da economia criativa. Então, pessoal, assim, aqui eu vou passar, né, passar um pouquinho aqui, eu já comentei sobre a associação, né, aqui os polos também eu já comentei, aqui é um pouco do nosso centro de inovação, lá, um dos que já está pronto, né, a sede da Cate, a gente usa muito para eventos, convida muita gente de fora, né, quero convidar vocês para ir para lá também, né, recebe muita gente de universidades americanas, europeias, e do Brasil também, é um ambiente, ele ganhou esse prédio, o melhor prédio de arquitetura corporativa de 2015 da América Latina, tudo é focado para integrar, tudo é focado para gerar criatividade, para todo mundo interagir, então as empresas não têm só salas de reunião, não tem, é tudo voltado para que todo mundo possa interagir, junto, né, aqui, obviamente, é um dia de evento, né, eu quero comentar aqui, né, pessoal, também uma coisa muito importante na nossa organização com o ecossistema, as empresas todas, elas estão organizadas em formas de verticais, né, as verticais, elas servem, né, para unir as empresas, para elas trocarem ideias, verem o que que elas podem oferecer ao mercado em conjunto, ver o que que elas podem se complementar, lá dentro acontece parcerias, acontece um comprando outros, confusões, né, então, acontece de tudo, e é um ambiente muito democrático, é um ambiente muito democrático, por quê? A gente consegue reunir numa mesma sala um empreendedor que tem dois mil colaboradores, o empreendedor que está começando agora e está chegando de bicicleta ainda para trabalhar, né, então, isso é muito bacana, né, ela, ela, o empreendedor, eu acho, da inovação, da economia criativa, ele é um empreendedor muito mais aberto, né, a gente não tem segredos, né, ah, eu faço desse jeito, eu não vou querer divulgar para o outro, pelo contrário, né, a gente troca muito boas práticas, diz, poxa, o que que eu posso ajudar ele para ele não levar cinco anos levando na cabeça, né, uma coisa que eu aprendi, né, então, isso hoje está muito forte lá, né, muito forte mesmo, e um ajudando o outro, assim, porque a gente acredita que, como uma maré, né, se a maré sobe, vai subir para todo mundo, né, então, isso é bem interessante, então, a gente tem aqui, desde empresas focadas para agronegócio, educação, energia, cloud, game, manufatura, saúde, né, e por aí vai, né, então, uma das coisas também, né, que cada vez mais a gente tem conseguido, professora, aproximar, né, as universidades e as empresas, né, se aproximar a isso, principalmente, a empresa super grande, a multinacional, a estatal, da empresa nova, da academia, é através das verticais, né, essa aqui, por exemplo, foi uma das últimas verticais que foram criadas, né, ela, ela foi criada, e ela teve um incentivo muito grande de uma empresa chamada Cetip, a Cetip é uma empresa que se fundiu há uns 4 meses atrás com a Bovespa, com a Bolsa de Valores, é uma empresa que antes de se fundir faturava 1.4 bilhões, né, e no qual os diretores estão lá de calça de brilho e camiseta a cada duas semanas, né, vendo o que que a Bolizada está fazendo de inovação, porque eles estão com medo que os bancos vão perder essa genocomia tecnológica, né, hoje em dia tu, no bem da vida, tu acessa do teu celular, nós praticamente, eu creio que a maioria nem vai em banco, tu acaba fazendo tudo por celular, né, então assim, da mesma forma que aqui tem empresas ajudando a patrocinar isso, a gente tem uma outra que está sendo criada aqui e não está aqui, por exemplo, que ela, ela tem todo esse caráter de trazer a questão da economia criativa, que é juntar, no nosso caso lá, o turismo, a hospitalidade, né, trazendo de uma forma mais ampla, que aí entra a cultura, entra a música, né, com a tecnologia, então essa a gente está criando agora, né, com a união de várias entidades da cidade, né, para construir soluções para a cidade, né, para a sociedade, então é muito interessante isso aqui, a gente tem resolvido problemas crônicos, assim, no sentido de cidades diferentes, como que eu posso participar, então hoje em dia a gente já consegue fazer toda a transmissão ao vivo, né, começamos há pouco tempo, toda a transmissão ao vivo de cada um dos eventos, cada uma das atividades que está acontecendo, e são muitas, tá, ontem eu saí de lá, tinha duas em paralelo, né, acontecendo, e é bem, é bem interessante, né, então a gente tem uma incubadora também lá, uma incubadora que completou 18 anos, né, uma incubadora super premiada, e ela também, ela abre o leque para todo tipo de empresa, né, então, estava comentando com o Rafael lá, né, a gente tem desde empresa que produz audiovisuais, produz conteúdo infantil, desde empresas que trabalham com a área da saúde, desde empresas que trabalham com as mais diversas áreas que a gente tem, né, e um negócio muito impressionante nisso aqui, né, isso aqui, essa incubadora tem o apoio do Sebrae, né, o que o Sebrae colocou em 18 anos de dinheiro lá, uma dessas empresas no ano passado, pagou de impostos três vezes, uma delas, né, para cada real que eles colocaram lá, para cada real que eles colocaram lá, o ecossistema colocou 44 reais de dinheiro privado. Então, assim, a gente fazendo as coisas bem certas, ela, todo mundo tendo um espírito associativista, eu acho que as coisas, elas vão para frente, né, então, é um exemplo bem bacana de, né, de que, de um dinheiro que foi muito bem empregado, né, não é grandes coisas, né, a gente falando aí, né, por exemplo, hoje o Sebrae ajuda a estrutura dessa incubadora com 14 mil reais por meio, né, não é nada, né, se gasta tanto em outras coisas não significativas, né, queria comentar também aqui uma iniciativa que foi feita lá em parceria com o governo, justamente para minimizar esse distanciamento com relação ao que a gente estuda, o que o mercado quer, né, e como integrar. Esse caso específico, ele não foca tanto os universitários, aliás, ele não tem um enfoque tanto, talvez, nos universitários, mas bem, bem, no início, né, então, lá em 2011, as empresas de tecnologia em geral, elas têm dificuldades de encontrar pessoas qualificadas, né, pessoas com boa formação, então, lá em 2011, foi feito um mapeamento em cada uma dessas empresas, né, o que que tu vai precisar de gente agora, o que que tu vai precisar de gente daqui a um ano, em três anos, quais as competências que tu busca em cada uma dessas pessoas, né, e a partir disso, a gente mapeou em cada região do Estado qual que eram as necessidades, e a partir daquilo ali, a gente mandou para as universidades, fez um trabalho em conjunto, das universidades adaptarem, né, os seus currículos, da mesma forma, e elaborando os cursos específicos, de 400 horas para formar essas pessoas com o intuito de atrair jovens, né, inicialmente, que trabalhavam em outro segmento para trazer para, no caso, para a tecnologia, que agora a gente expandiu para a economia criativa. Então, foi muito interessante porque foi muito específico para cada região e deu uma empregabilidade de 68%, pessoal, né, 68%, né, então, poxa, a gente vê um monte de programas aí do governo muito desconectados e que acabam o curso não encampo a pessoa que fez profissionalmente. Então, foi muito bacana, né, e teve cidades que eles resolveram fazer um algo mais ainda, né, por exemplo, Lumenau, eles criaram, né, aumentaram o programa e as empresas ajudaram a contribuir já meio que contratando a pessoa antes, ajudando, não era grandes coisas, mas ajudava no transporte, ajudava numa ajuda de custo para alimentação e depois encaixar eles como estágio lá. Então, foi muito bacana, né, esse trabalho, na verdade, hoje já passou de 5 mil formandos, né, e é um processo seletivo bem rígido, porque muitas das disciplinas envolvem lógica, né, lógica é uma coisa que, infelizmente, tu tem que trabalhar muito antes para a pessoa ter a capacidade, né, mas com o tempo ele foi abrindo até combinar, por exemplo, agora no Senai de fazer essa parte de mistura, tudo. Então, muito interessante, eu me orgulho como cidadão, assim, de ver um programa como esse funcionar, né, da forma como tem que funcionar, né, já comentei dos anjos, né, temos diversas parcerias e programas de internacionalização, uma coisa muito importante aqui, só para complementar, tá, já estou terminando, é, a gente é uma associação que já tem 30 anos, então, tem diversos empreendedores e diversas gerações, né, e, a gente se preocupa muito que a nova geração entre para dentro também, né, e tem uma forma de pensar um pouco diferente, talvez, uma forma associativista diferente, mas, assim, a gente isentou de qualquer contribuição as empresas novas para que elas possam estar participando também, né, que é uma coisa que o nosso governo deveria fazer, né, nos primeiros um, dois anos ali da empresa, as empresas não pagarem tanto imposto para conseguir se desenvolverem e daí sim gerarem emprego, gerarem riqueza, né, e, 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 é, de coisas positivas ou coisas que deram certo, né, então, penso que a gente tem que mudar isso e começar a, a ter orgulho, não inveja das coisas que deram certo, né, e, e pensar nas pessoas que estão, poxa, se o cara que está sentado do meu lado conseguiu, por que que eu não vou conseguir, né, então, eu trouxe alguns cases aqui, lá, de empresas que foram criadas, desenvolvidas e, e acabaram sendo, né, vendidas, né, a NDEV, uma empresa que faz, fazia joguinhos para celular, a Santec, que trabalha com segurança para celular, isso foi adquirida por uma empresa de Israel, a Arvus, que faz a agricultura de precisão, também foi por uma empresa lá da Suécia, a Riso, uma empresa de energia, também nasceu lá nos bancos universitários, foi adquirida pela Alstom, e assim a gente tem diversas outras, né, essa aqui foi uma, bem recente aqui, dos meninos lá, agora, que há dois, três meses atrás, foi adquirida pela Mercado Livre, né, que foi a chave, então, tem diversos cases ali, que a gente, é, tem lá para mostrar do segmento, aqui são alguns dos patrocinadores, lá, que ajudam a, 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 e aqui, a nossa equipe, nós somos todos empresários voluntários, lá, que continuamos as nossas empresas, e damos um pouquinho, né, também, para o ecossistema, muito obrigado, pessoal. A gente só vai apresentar um operador aqui, então ele merece a apresentação, é, o Rafael Neumann, ele é especialista em direito de entretenimento, conhece as propriedade intelectual, e mestrado em direito empresarial, pelas faculdades do Mito Campos. Ele é sócio do Mone Neumann Advocacia, além de ser presidente da Comissão de Direito Audiovisual da Moda e da Arte, e vice-presidente da Comissão de Propriedade Etelectual da Arte de Minas Gerais, e também professor em curso de pós-graduação aqui em Valdezão. Obrigado. Obrigado pelas duas falas, dividindo essa função de moderador e de alicicante. Bem, um fato, passou a partir no currículo, na realidade, também se formado em teatro. Isso teve muita influência no caminho profissional que eu particularmente escolhi, que é justamente ser um advogado da área cultural e do entretenimento. Foi, inclusive, na Faculdade de Teatro da Federal, que eu concedi paralelamente à Faculdade de Direito, que eu conheci o nome da minha sócia, Alessandra Drummond. Foi um colega de sala de aula, vestido a caráter para aquelas microzações, moletom preto, touca de meia na cabeça, que ele me falou de uma tal da Guileca, que era uma advogada muito bacana da área da cultura, que eu não conhecia. Então, eu fui lá, conheci isso, mas agora não passerei de mais de 14 anos. Bem, então, realmente, eu sou um advogado que atua na área da economia criativa, essencialmente. Tenho a honra e o prazer de participar de duas comissões temáticas da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seleção de Minas Gerais, de propriedade intelectual, propriamente, que aborda tanto direitos autorais, quanto questões envolvendo inovação tecnológica, como patentes, também direito marcado, como conhecimento real, e uma, um pouco mais específica na economia criativa, que é a Comissão de Direito do Audiovisual, da Moda e da Arte. A gente apelidou ela de Comissão Tama, Audiovisual, Moda e Arte. Na realidade, é a economia criativa. E é justamente para poder sensibilizar advogados e parceiros locais, eu vejo alguns aqui, agradeço mais a presença, estou muito honrado pela ilustre participação, de sensibilizar a respeito dessas novas áreas, especialmente da economia criativa, que tem profunda ligação com a inovação. Daí que é interessante dizer que sou, nós somos aqui, os advogados que são presentes, advogados de inovação. Não necessariamente uma inovação tecnológica, apesar de os conceitos estarem intimamente interligados, mas de inovação em economia criativa. Então, acho que é por essa razão que eu estou aqui, com esse painel, agradeço mais uma vez a participação. Falando sobre essas duas primeiras falas, a respeito, basicamente, ou essencialmente, de inovação tecnológica e dos ecossistemas, que são esses habitados, esses aglomerados de empresas e de agentes para fazer a coisa funcionar como uma bola de neve. Então, realmente, começam a haver grandes conquistas coletivas. Então, acho que essa é a ideia. A gente deu o exemplo clássico do Silicon Valley, o baixo serviço, como uma grande referência em ecossistema de inovação. Mas, na área da economia criativa, também temos interessantes exemplos ou modelos. Há exemplos do Rio Criativo. Rio Criativo é a primeira incubadora da economia criativa do Brasil, que congrega um grande número de agentes da economia criativa, desde o design, dos games, do audiovisual, da moda, da arte. Isso fica num único prédio no Rio de Janeiro, acho que foi uma oportunidade de conhecer, se eles tem alguém mais lá. E eles funcionam realmente como se fossem habitados, como se todos, de fato, fossem como são interdependentes. Então, é uma lógica muito interessante. Esses grandes coletivos, essas incubadoras, é uma iniciativa da Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro, mas que serviu de exemplo para que o Ministério da Cultura, por exemplo, lançasse outros 14, se não me engano, se não me engano, incubadoras no Brasil. Então, realmente, as incubadoras de economia criativa, acho que elas estão bem adaptadas a essa ideia de ecossistema de inovação. Só que aí, realmente, com essa pegada mais artística, sempre, claro, fazendo uso fortemente da tecnologia. Então, nós temos essa primeira referência em relação a incubadoras de economia criativa, o Rio Criativo. Merece uma visita, fiquei próximo do Santos do Bom, Realmente, sai muita coisa legal de lá. Para ter ideia, acho que no primeiro ano, o faturamento das empresas era de, se não me engano, um milhão, e depois de 12 meses, passou para 12 milhões, uma coisa que realmente multiplica, realmente faz um grande, um grande crescimento econômico para todos. Estamos falando de inovação, e a minha fala é especificamente voltada para o advogado que atua nessas áreas, em ecossistemas de inovação, seja tecnológica, seja economia criativa. Curiosamente, o advogado que atua nesses novos ramos, nos ramos mais modernos, mais contemporâneos, também precisa adotar uma postura de certa forma inovadora e empreendedora, para que ele possa, de fato, falar a língua desses seus clientes. Acho que a minha fala, ela vai mais nesse sentido. temos alguns estudantes de direito também, não é? Participando. Acho que, inclusive, o evento ali é direcionado também para estudantes da Federal e de outras escolas. E é importante, portanto, falar da figura do advogado do século XXI. É curioso. É uma figura diferente. É uma figura de uma advocacia diferente. Alguns já militam ou lidam com essa advocacia, já são advogados que estão, de certa forma, colocados nesse papel que se esperam de um novo advogado. Outros são estudantes, mirando, eventualmente, a advocacia ou, em dúvida, em exercê-la ou, eventualmente, seguir uma carreira pública. As duas funções são extremamente importantes. Eu sou um pouco tendencioso, como empreendedor e como advogado, a realmente buscar incentivar esse lado empreendedor da iniciativa privada, gerando empregos. Mas, realmente, há um perfil diferente daquela figura tal vez tradicional do advogado que a gente estava habituado a conhecer, a acompanhar. A figura, muitas vezes, do advogado generalista, o advogado que, muitas vezes, vai para o interior para poder atender uma grande gama de clientela bastante diversificada em várias áreas, que faz parcerias também com outros advogados, eventualmente, generalistas ou que lidem com áreas bastante distanciadas. Essa figura de um advogado para atender aos desafios de quem inova no Brasil e no mundo é uma figura um pouco diferente. Por essa razão, eu, inclusive, tenho um site que eu acho que é legal para todo mundo poder acompanhar, que chama Re-Invent Law Channel. É um canal norte-americano que fala sobre A Reinvenção da Advocacia. E ele lá tem uma série de palestras curtinhas, bem interessantes, que, por exemplo, tratam sobre a importância do design dentro da advocacia. E aí a gente estava pensando como que, de fato, isso influencia, por exemplo, na confecção de contratos visualmente amigáveis e que facilitam a compreensão ou com uma linguagem extremamente simplificada e objetiva e direta. Então, como que o design tem importância sobre o trabalho do advogado? Mas eu queria, na realidade, extrair desse site que eu sinto que é Re-Invent Law Channel uma dessas palestras na qual a palestrante fala a respeito desse advogado que ela chamou de o advogado em forma de T. Fica esquisito, né? Em português, parece que o cara malhava ou não. Não tem nada a ver. É T-shaped lawyer. Fica mais bonito realmente na inglesa. E justamente a Manny que fala, ela tem esse trabalho sobre essa figura desse advogado e eu queria dividir com vocês 17 minutinhos de apresentação. Acho que como o espaço aqui é livre, é mais pessoal. Fiquem à vontade aí. Vamos assistir só isso. É inglês sem legenda, então depois a gente faz um apanhado eventualmente se a gente teve alguma dificuldade de acompanhar. uma das falas finais que ela direciona efetivamente aos alunos de direito, dizendo que os alunos de direito precisam desenvolver não somente o conhecimento de vídeo, mas também essas habilidades outras que formam ali essa cabeça do tempo. Ainda que você não se aprofunde efetivamente nessas outras áreas, mas lembra que ela se diz aí na tecnologia é importante conhecer um pouco para que você possa dialogar efetivamente e encontrar soluções criativas. Então a gente tem a figura do T. Isso daqui é uma novidade em termos de discussão de formação acadêmica. Isso daqui já é o convencional e aí é a primeira fala dessa minha exposição a respeito de que área efetivamente da advocacia você estudante de direito, futuro advogado pretende atuar. A tendência do mercado é a da especialização natural em razão de efetivamente estar um mercado bastante aquecido quase saturado. Eu não diria que está saturado porque existem várias áreas de especialização que ainda se interessam efetivamente por novos profissionais. Mas além da importância da especialização efetivamente o desenvolvimento de outras skills e outras habilidades para que você efetivamente possa percorrer esses novos territórios encontrar esse oceano azul esse mar azul essas novas oportunidades do setor de tecnologia inovação e também da economia criativa é um setor muito interessante para ter esse tipo de exploração. Nós mesmos ali no escritório outros advogados na área a gente tem o pé na atividade de fim do cliente eu acho que isso é uma coisa muito importante você uma vez que entende um pouco mais na prática da atividade de fim do seu cliente você consegue trazer soluções mais adequadas customizadas o fato de você também ser um empreendedor e também estar buscando inovação já que esse é o seu perfil de advogado te ajuda a entender melhor o problema do cliente e simplesmente não ter as respostas básicas como sim ou não o artigo tal mas realmente se envolver ok, temos um problema vamos encontrar uma solução esse novo advogado do século XXI é o advogado solucionador de problemas é o advogado que é chamado talvez muitas vezes como o último recurso num problema grave que a gente está experimentando talvez você na sua casa esteja completamente com as suas contas atrapalhadas com a vida pessoal completamente confusa mas para o seu cliente você efetivamente está lá dedicado a um solucionador de problemas daí vem a advocacia preventiva e consultiva como uma grande importância também então eu tenho aqui algumas experiências que nós tivemos a oportunidade de desenvolver um problema parecido eu posso cita-las três a exemplo da Movements da plataforma do Prozas e da aceleradora Transmedia que é um trabalho mais recente no qual fomos demandados já com esse tipo de característica porque justamente são três startups da área da economia criativa fazendo uso de tecnologia e inovação e é difícil de você efetivamente atender bem a esses clientes sem quase se tornar um sócio investidor de conhecimento você muitas vezes vai ter que dominar certos aspectos melhor do que os próprios clientes para que você os ajude por exemplo nesses três casos a desenvolver os termos e condições de uso das suas plataformas termos e condições de uso não é simplesmente um copiar e colar de termos e condições de uso de vários sites você tem que entender o business do cliente identificar os problemas antecipadamente preventivamente e já sugerir soluções preventivas de modo que o próprio modelo de negócio das clientes vai ser moldado a partir da sua orientação lembre-se você é um solucionador de problemas muitas vezes não estritamente jurídicos mas inclusive operacionais na fala que nós assistimos inclusive fala desse arquiteto jurídico esse engenheiro jurídico o advogado conhecedor de processos jurídicos com a finalidade de agilizar acelerar e trazer mais mais presteza mais eficiência em processos jurídicos então esse tipo de advogado é buscado pelo mercado no Movimas é uma plataforma de stock image tradicional tem um lado de qualquer pessoa que buscar uma imagem licenciada pode recorrer a essa plataforma mas ela também criou um sistema de contratação de fotógrafos pelo site então você interessado em determinado trabalho em uma sessão fotográfica pode fazer uma proposta isso abre para lances de fotógrafos que estejam interessados eles trocam ali fazem uma negociação e a contratação acontece a plataforma recebendo um percentual plataformas de platforming também são excelentes exemplos o caso do Prozis é uma plataforma também na internet perceba que a internet está sempre associada no qual eles ligam dois pontos que tem dificuldade de conversar empresas ou agentes que realizam negócios sociais ou empreendimentos sociais também culturais e os investidores ou empresas patrocinadoras então o Prozis ele cria uma plataforma para trazer no mesmo ambiente virtual essas duas figuras quem cria e desenvolve tem as soluções criativas e quem investe nesse tipo de solução então por exemplo vários projetos culturais ou sociais conseguem patrocínio já por meio dessa plataforma por fim a aceleradora Transmídia é um projeto interessante de Cataguases no polo da zona da mata voltado mais para o audiovisual e o conceito Transmídia eu mesmo tive que aprender o conceito para poder participar das reuniões é a exemplo de Walking Dead é fácil de entender por exemplo Walking Dead nasce do quadrinho vira série da série vira game vira livro percebam que não é uma simples adaptação de um romance para o audiovisual não existe um universo regido por regras e princípios bastante claros estabelecidos pelos donos dessa franquia e vários agentes podem participar fazer spin-offs e fazer várias referências a partir daqueles princípios nas mais diversas modalidades nos mais diversos formatos a partir do game para qualquer outro tipo de formato essa aceleradora ela reuniu várias empresas de economia criativa pro design produtores audiovisuais a gestão financeira para poder trazer projetos com potencial com aderência a esse tipo de discussão de transmídia para lá dentro desenvolver essas possibilidades transmidiáticas com ações educacionais e uma série de outras ações só que ainda está entre o movimento ano que vem acho que a plataforma já estará no ar e é um projeto bem interessante nesses três casos o advogado foi chamado a discutir o business dos caras algumas das perguntas que a gente fazia eles não sabiam responder e eram perguntas praticamente empresariais mas como é que a relação entre esses parceiros no caso por exemplo dessa aceleradora transmídia é uma sociedade o que vocês estão propondo é uma prestação de serviço e a gente desde o início está ali trabalhando com essas startups para criar um modelo jurídico sustentável que vai se preservar e aí quais são os conhecimentos de ser advogado já existe até a expressão startup lawyer o startup lawyer de certa forma precisa além de conhecer a fundatividade do cliente muitas vezes ele vai ter que ter conhecimento de propriedade intelectual porque ela ainda é uma grande figura de grande importância na internet mas também outras áreas exemplo de questões de planejamento tributário que a gente tem que muitas vezes se a gente não dominar parcializar questões de direitos societários que são infusões vendas aquisições de ativos e de empresas como tem colocado no Daniel algumas experiências de alguns deles de sucesso que uma empresa de games por exemplo foi incorporada então realmente gente há um mercado interessante o advogado ele tem que buscar essa inovação em relação a esse essa busca de simplificar processos e burocracias eu queria só divulgar se vocês ainda não tiveram acesso essa cartilha que a nossa comissão do audiovisual da moda e da arte lançou para os agentes da economia criativa ela sintetiza de uma forma despretenciosa uma série ou talvez as principais perguntas para quem está começando um novo negócio de economia criativa e tenta responder de forma bastante objetiva é realmente encurtar um pouco esse buraco esse grande buraco entre o conhecimento jurídico e quem efetivamente depende desse conhecimento essa cartilha acho que é um bom exemplo dessa ideia de associar até mesmo o design uma apresentação simples e objetiva com um conhecimento bastante objetivo para trazer algum tipo de novo conhecimento para quem de fato precisa empreender bem essa é a minha exposição eu fico à vontade queria mais uma vez agradecer a participação de todos e agradecer o convite que teve pelo evento obrigado encerrado professor eu vou contextualizar um pouco a pergunta e eu sou do Iris a gente está fazendo uma pesquisa atualmente para fazer sobre o sistema de inovação focados em startups do órgão do mundo para auxiliar o projeto de lei da Assembleia Legislativa de Minas Gerais que está acontecendo para política pública que é uma política pública de estímulo para as startups eu peguei o caso da Índia então eu falo que eu estudei mais com a da Índia e tipo quando você citou as instituições e os elementos que as empresas usam para inovar estava lá que parques tecnológicos incubadoras não são muito utilizados e o plano indiano que foi lançado esse ano de estímulo e inovação de startups ele foca muito nisso que é criar incubadoras parques tecnológicos foca em educação também mas eu senti uma contradição entre o que eu estudei e os dados que você mostrou o que você acha que houve essa estenda de dados até agora aquela época que você fez a pesquisa e talvez não sei se agora mudou ou se é um contexto nacional diferente em geral seria isso como é que será vamos respondendo na cara se eu tiver mais perguntas a gente eu pergunto Daniel quando você falou sobre o que você tem um tempo antigo que você colocasse um pouco mais realmente nessa produção para conferir o contínuo e ser indicações legais de legislação é bom falar obrigado meu nome é Daniel sou mestrando no direito de deputado da Fundo Minas eu estou aqui para você professora só para situar a lente de inovação nela salve o engano só para falar quando o começo estiver ela fala percentual de distribuição de códigos fala lá de 5% até um terço para o criador então acha que esses percentuais essa distribuição de códigos isso incentiva o empreendedorismo para os universitários e se não se de alguma outra forma diferente de se fazer isso a senhora entende sobre isso acho que sim senão é muita pergunta e a gente acaba perdendo um novo parado o hotel o hotel o hotel o hotel as coisas estejam um pouco diferenciadoras o que eu quis chamar a atenção é o seguinte fato as empresas buscam essa troca de conhecimento de muitas formas que não só essas são incentivadas por crítica e o que a gente já identificou nessa época é que essas formas que a gente chama da universidade de empreendedor elas são utilizadas em dados muito específicos e o que eu vou entender hoje quando os outros canais elas não resolvem porque não é todo o grupo que tem conhecimento sobre uma técnica como o professor do povo do DG então eu acho que o Brasil vem seguindo o que está acontecendo no mundo Israel vem seguindo a gente inclusive o que a gente chama de modelo linear de inovação é um modelo que diz que a inovação começa em uma pesquisa científica geralmente da universidade então quando você diz que quando você dita que o modelo é isso você está querendo incentivar que essas coisas aconteçam só que a inovação dependendo do setor como deve ter vários 60 é inovação dependendo da demanda ou de qualquer outra coisa que não é pesquisa universitária então assim é um movimento que o Brasil vem seguindo nos outros países de reforço a esse entendimento o que eu já entendo quer dizer que isso acontece em alguns setores mas não em todos você vê em alguns setores na área no tipo de negócio e que eu não acho que é o certo focar muito em um canal é isso acho que essa é uma interessante existem muitas formas deixar rígido em uma forma ou incentivar porque a gente tem que fazer patente eu acho que é isso um pouco a gente já acontece em outras formas em alguns setores sim e outros são e aí posso já e aí Daniel a sua é no mesmo sentido né depende do setor tem setor que a patente é importante tem setor que não tem setor que a patente não é um problema eu tenho experiência de tentar fazer essa conversa quando falo de patente eu quero me dialogar porque eu nem sei se vai ser patenteado alguma coisa então eu acho que a ênfase na patente também é outro equívoco a gente pode pode fazer frequência com a tecnologia sem ser por meio de patente eu acho que é porque enfim eu não conheço muito o CTT mas eu acho que talvez falte outros instrumentos que não só patente vai se tem toda uma ênfase em patente porque tem que tá patenteado também que não vai virar uma inovação tem que pensar que uma inovação tem que pensar que essa ênfase na patente é um processo custoso caro demorado demorado então enfim tem vários inclusive eu dou aula no mercado funcional tem vários alunos que estão trabalhando advogados trabalhando com essa climática e eu instigo eles será que a patente não é só será que não é melhor propor outros mecanismos tem áreas que podem desenhar então acho que é nesse sentido também acho que falta um diálogo inclusive do que é adequado para o nosso país porque a gente importa muita coisa importa lei importa o canal importa a patente a patente é uma lei norte-americana é de uma intenção também do aléctrica então a gente e aí falta a reflexão o que faz sentido para o ambiente de um brasileiro outra coisa às vezes é bom dar exclusividade ou não às vezes não às vezes uma coisa o senhor precisava para a coisa transmídia agora aprende esse texto não tem que ser exclusivo pode ter vários usuários a gente precisa pegar essa discussão e trazer o que faz sentido para o ecossistema no Brasil então acho que a palavra foi importante nesse sentido a gente tem que criar um mecanismo para o deserto aqui só me repete por favor eu vou contar um exemplo de uma empresa que se chama plot é uma empresa incubada ela foi incubada há um ano e pouco ela inicialmente eles queriam resolver o seguinte problema hoje as crianças acabam pegando os Alex dos seus pais e tal e tinha pouco conteúdo direcionado pouco conteúdo fechado educativo e tu pudesse transformar isso também em educativo e tal então com base nisso eles abriram a empresa para criar conteúdos num canal específico que fosse educativo para as crianças essa empresa ela acabou pivotando um pouco no sentido de que além de fazer isso ela tem feito muito trazido o mundo real para o mundo dos personagens então empresas que querem trazer a criação de personagens a criação de outros elementos assim do ponto de vista mais de desenho me questionou da parte jurídica disso é porque algumas produções né que nem pode ser no livro da legalidade então imagina que está o tanto é diferente acho que você não vai nessa é não vai é de criar realmente coisa coisas novas esse é um dos exemplos das mil empresas que esse é um dos exemplos exatamente que eu posso falar é na verdade está mais no sentido da sua pergunta e eu gostei de você falar que eu perguntar porque justamente quando você falou daquele guerra entre empresa e universidade eu acho que ela se dá justamente por essa questão da patente da propriedade intelectual em si porque tem tem uma discrepância muito grande entre a visão da empresa enquanto tecnologia e realmente produto e uma visão da universidade do pesquisador porque o pesquisador ele não necessariamente quer o produto no mercado ele quer apenas o número de depósito no ato que é uma exigência que o CNPq acaba fazendo para projetos e na verdade não é só essa alternativa que se tem quando se cria uma propriedade intelectual porque não necessariamente ela vai virar novamente e não é esse o objetivo da proteção em si o objetivo é realmente você proteger aquela ideia para que ela vá para o mercado e assim no meu entendimento dentro de tudo que eu vi eu acho que é por isso que tem esse gato não é são duas ideias diferentes então fiquei muito feliz quando se falou que realmente não é essa ideia da produção e aí isso acaba contrariando e aí a empresa muitas vezes não consegue investir dentro da universidade e a universidade também não consegue expor o que ela tem porque o pesquisador está só querendo o número do depósito mas o que eu ia isso é só porque eu fiquei realmente muito contente dessa explanação e que aí é realmente essas novas questões aí a gente vai falar tanto do contrato de tecnologia de processamento de transferência ou até mesmo do know-how que pra gente pelo menos lá no FOP está sendo uma grande novidade até pra você convencer o pesquisador de que aquele é o mais interessante pra proteger a tecnologia dele e ela efetivamente ir pro mercado satisfazendo a empresa então eu entendo então eu entendo que o gap seria nesse sentido e eu queria saber a sua opinião e pra você quando você colocou aqueles números de Florianópolis que falou da questão talvez das instituições de ensino que promovem o empreendedorismo eu realmente não sei eu não sei nem sequer o seu discordo de você sabe assim porque não adianta você ter números uma quantidade grande de instituições de ensino se realmente o empreendedorismo não está fomentado dentro disso e é o que a gente vê pelo menos dentro da Universidade de Apu que é a UFOP em Otrevo e porque o empreendedorismo ele não é falado no sentido geral o estudante de uma forma geral não é formado para o empreendedorismo então quando você fala desses cursos por exemplo do Senai isso é uma coisa realmente muito diferente porque é uma coisa muito direcionada pra formação desse tipo de profissional então é isso que eu não sei realmente se o número está realmente elevado o número está relacionado à quantidade do empreendedorismo ou se a gente pode falar em qualidade de formação e não realmente em número e você falou de Israel e Israel eu não sei se é o melhor exemplo você falou da Índia porque Israel ele tem uma demanda muito grande de empreendedorismo voltado pra guerra então ali a demanda é criada e aí a demanda que cria o empreendedorismo eu também não sei se é via universidade nesse caso específico porque a gente tem muita guerra aumentando e é isso eu queria também que sua análise eu penso que as universidades elas não promovem o empreendedorismo mas assim infelizmente infelizmente eu penso que elas elas sim promovem a educação a formação da pessoa eu assim na minha humilde opinião eu não não tenho muita proximidade com essa realidade hoje em dia tão universitária a gente está trabalhando nessa aproximação mas eu vejo que há uma diferença por exemplo numa universidade americana eu penso que aqui o professor acho que ele até é proibido de abrir uma empresa eu acho com a nova lei de inovação não não até um tempo ele era que tinha cumprido não sei quantas horas e eu tive a oportunidade de visitar o o media lab lá no NYP e e lá muitos dos professores eles são sócios dos alunos é um negócio misturado eles criam a partir de situações que eles vivem dentro da universidade e criam uma empresa então eu tive a oportunidade de conhecer um projeto de um brasileiro lá que conseguiu criar uma 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 diversas doenças nos olhos a partir de um celular muito simples sem tu precisar ter que ir num médico sofisticado e tal pra poder levar pra pra os confins aqui do Brasil da Índia de lugares mais não tem tanto acesso a recursos né e lá o professor virou sócio dele então eu penso que falta isso ainda talvez uma nova geração de professores de mestres aí venham a ter mais essa mente mais aberta assim pra né a gente não se a gente não não é é é é é é mas um mês mais pra você eu acho é quando você começou a contar a história eu só fiquei pensando no primeiro brasileiro na minha cabeça é será que a gente consegue contar uma associação, um, aí vocês terão essa divulgação sem o DPV do Poder 1, a segunda, acho que você respondeu a sua fala, da onde vem a maior parte dos recursos de vocês. Outro ponto que eu queria te perguntar é qual é o papel do advogado na captação de recursos na aceleradora de vocês. Eu tive a oportunidade de estudar fora e até em São Francisco, e lá, às vezes, o sucesso da sua startup depende do advogado que você consegue contratar. Se for um advogado bom, com acesso a um cliente que é tão pesado, às vezes a gente não pode me falar porque não, acho que isso é bom, tudo mais. E se existe esse tipo de papel lá com você, é desejado o advogado como uma pessoa para poder, vamos dizer, endossar a sua startup ou endossar o próprio PC, porque às vezes a startup não quer pegar dinheiro concorrendo. E a última, também entrando na analisão da patente, que eu acho que é o primeiro, a ideia da patente, na verdade, é que é um loucura. É remunerar a sua pesquisa para você ter, vamos dizer, justificar, permitir que aquela empresa, assim, assim surgiu, não é? Entendeu uma dessas ideias? Vamos chamar isso. É você permitir que alguém invista em conhecimento, em produção, e pergunta que ele tire dinheiro daquele investimento pela produção para poder continuar o ciclo. É, mas o que eu queria saber exatamente, acho que no Brasil isso é muito complicado, a patente, você não acha gente, às vezes, qualificada para poder criar a patente, e fora da patente que vocês estão fazendo. Vamos dizer, como o código de programação que vai patenteado, por exemplo, o segredo de negócio dessas empresas, o que vocês, assim, efetivamente, como as pessoas estão com isso, existe um grau de exigimento grande ou não? Isso é. Bom, é, a primeira ali posição, eu penso, hoje, tá, é, a GAT lá, ela não depende do poder público, não, 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 não tem, assim, existem, existem algumas iniciativas, como eu mostrei, no caso do Geração Terg, e no caso do Sinapse, que é aquela bolsa que um empreendedor ganha a partir do momento que a sua ideia é aprovada, quando ele sai da universidade, empreendedor ou pesquisador, é, se a gente for parar para pensar, sim, né, tem esse apoio nesse sentido, né, mas hoje, é, a associação, ela não depende, assim, do ponto de vista. É, sim, o questionamento, então, como foi, o que você acha para poder começar, vamos supor, pegando exemplo, a gente tem o CID, que foi um programa do Congresso Atual, que é um acelerador gigante, mas, praticamente, na minha opinião, se eu for sempre querer montar um acelerador hoje para bater de frente com o CID, não é, não teria, assim, não teria, não sei se tem espaço no mercado, inclusive, quando você poder fazer isso. Então, a minha questão é, se eu quiser começar hoje um sistema de inovação provável, seja replicar a ideia que você fez na questão da Catarina, começar lá no comecinho de 1986, você ainda vê que isso é possível sem o apoio do poder público, e eu pergunto isso pelo seguinte, o dinheiro é limitado, assim, poxa, será que a gente vai ter dinheiro para poder começar um sistema de inovação em todos os estados, por exemplo, do poder público? Eu vou tentar te responder isso, talvez de uma forma diferente, assim, se tenta estudar, assim, mesmo nos Estados Unidos lá, como é que eles conseguiram fazer o Silicon Valley lá, né, eles mesmo tentaram replicar isso em Nova York, por exemplo, na parte do fashion, na parte de moda, de muita coisa, eles não conseguiram, né, então, assim, essa questão de tu replicar, né, de tu conseguir criar, eu penso que não se conseguiu, né, tem outros casos, por exemplo, de Israel, né, eu tive a oportunidade também de conversar com o embaixador agora, duas semanas atrás, eu não sabia da história, né, mas eles tiveram um fator lá muito importante, foi quando caiu o muro de Berlim, assim, 800 mil pessoas do leste europeu ali, judeus, né, da Ucrânia, da Rússia, foram para lá e eles tinham que botar alguma coisa para essa turma fazer, e daí tinha também essa demanda de defesa e tal, né, então, assim, eu não sei qual receita, né, mas eu penso que é insistência, insistência, nós temos lá, como eu mostrei ali, tem o Sapiens Park, né, que é um parque imenso, ele tem espaço para 900 prédios, é um negócio absurdo, e ele vem patinando desde há muitos, há 10, acho que é 2002, se não me engano, ele vem patinando e patinando e não vai e vai, e abre um prédio lá, abre o outro, a Petrobras abriu um prédio para pesquisar não sei o que, a Universidade botou e vai e vai, mas assim, é, o meu sentimento, e agora começou aí as empresas para lá, então, o meu sentimento é a persistência, às vezes a coisa não vai, eu tenho certeza absoluta, assim, que, eu sei que esse mês está migrando uma grande empresa para lá, do Polo, tem mais de duas mil pessoas, daí tu já vai começando a ter mais serviços do lado, tu vai, tem um outro prédio, aquele que eu mostrei que daí diversas empresas associaram o BNDES ajudou, a FINEP ajudou a financiar, eu acho que é a insistência pessoal, né, a insistência e gente puxando até, eu gosto de falar, até a bola começar a rodar, depois, então, mas é muito difícil tu replicar, tem que ter persistência mesmo e criar o seu jeitinho, o seu modelo, né, o que que funciona aqui, o que que dá, de acordo com a característica do povo, né, então, e a segunda pergunta, lá com relação hoje aos advogados lá, né, assim, hoje já tem uma gama, assim, de profissionais lá, que atuam em vários diversos segmentos para ajudar, né, desde a parte de, da parte de M&A, né, na parte de fusões e aquisições, do diligence, ajudar a trabalhar o compliance, né, dessas empresas, ajudar a trabalhar, né, uma coisa bem interessante, né, que é um setor que ele é, ele é, ele é, ele é totalmente quente, ele é totalmente legal, né, e, 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 e cada vez, assim, a partir do momento que tu começa a ter investidores querendo entrar lá, tá se criando uma consciência muito grande de, de tu ter, né, tu ter, já desde o teu início, acompanhamento de um profissional, porque senão tu vai ser muito desvalorizado lá na frente, né, tu fez um contrato com um vendedor que tá tudo errado, né, então tu cria um passivo enorme e depois tu acaba sendo muito, tu fez um contrato com um cliente todo errado, tu, o teu produto não tem, né, uma, uma, uma defesa adequada, né, não digo patente, mas não tem uma proteção adequada lá contra o atualmente, né, então, é, essa consciência tá cada vez ficando maior, né, de tu ter cada vez mais as coisas organizadas com uma compliance bacana, eu, 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 eu cito aqui um caso de um amigo meu lá que criou um produto fantástico, criou um produto tipo uma, uma dessas vending machine, né, que tu pega lá um refrigerante, um salvadinho, mas ele criou pra medicamentos, né, que tu vai lá de acordo com o que tu precisa no hospital, passa, depende do quarto, passa, e ele, na verdade, ele não tinha o o dinheiro, ele foi, ele teve que ir atrás de um grande, de um dos fabricantes maiores pra fazer e não fez um contrato decente foi engolido, agora está passando dificuldades lá porque os caras engoliram ele e a ideia era dele, então eu penso assim que cada vez mais está criando essa consciência por parte da comunidade de empresários de fazer a coisa certa, de escolher um profissional bom e tem muitos advogados que estão indo para fazer essas boutiques de intermediação entre os fundos, então com relação à credibilidade eu acho que assim, eu penso que o fato de tu escolher um determinado advogado e ele servir de ser um ponto focal do fundo pegar por causa daquele advogado, eu acho que ainda não, eu acho que não, mas mais por parte da empresa e do empreendedor de escolher o profissional correto que vai te chegar, eu acho que tem muitos que estão chegando com a seguinte abordagem agora, a gente te escuta, a gente prepara um plano para ti e daí a escolher aqueles que se enquadram no teu perfil, então, mais ao contrário, né. E a tua terceira questão, perdão, a gente está tentando trabalhar mais, inclusive, tem um lobby bastante grande para que a gente possa levar o INPI lá para a Forenópolis fazer a sede mesmo deles lá, mas são tudo coisas que estão em crescimento, em aprendizado com relação aos sistemas, tem coisas que estão muito rápidas, tem muitas coisas que na verdade a tua velocidade, o teu posicionamento de mercado, eles acabam sendo o mais importante deles que eram, e outros não, como o caso desse colega. Estou vendo só porque a gente passou um pouco. Se tiver mais algum tempo, a gente tem que deixar. Alguém tem mais um? Pode ser, pode ser, pode ser compreendente. A gente tem um outro painel. O pessoal trouxe umas pastinhas aqui para quem quiser pegar os materiais sobre nós. Vou deixar aqui em cima, por favor. Vou deixar uns cartões meus também. Gente, eu queria só dar uns cartões. Primeiro agradecer a Márcio, Rafael e Daniel. Eu tenho uma conversa bastante proveitórica. Se você nem tem a oportunidade de conversar com eles agora, a voz do painel e os direitos do evento. Espero que vocês possam ficar muito boas e assistir a dúvida dos painelos. Tchau. Tchau.